Aqui no município de Rolim de Moura existem as feiras livres praticamente todos os dias, de segunda a segunda. Aqui no bairro Cidade Alto não é diferente, porém o local da feira dos produtores rurais, ela vai haver uma mudança de local. A gente está aqui no local para mostrar um pouco de como está aqui e vai conversar agora com o José Carlos, que é presidente dos feirantes aqui no município. José Carlos, esse espaço aqui, enfim, agora ficou pronto, ainda falta mais o que aqui para realmente vocês virem para cá trabalhar. O que está faltando para nós aqui é acabar essa obra que você está vendo que nós estamos fazendo, que com muita luta, muito sacrifício, conseguimos recursos, porque a obra do bloqueamento não tinha a instalação de energia. Aí um dia eu pedi para a deputada, quando inaugurou a feira de segunda, ela pediu para o secretário de agricultura tomar as providências que ela tinha posto um dinheiro no município. Mas você sabe que hoje para liberar um dinheiro público não é assim não, é difícil, mas conseguimos, deu a ordem de serviço, hoje nós estamos aí já fazendo, que vocês estão vendo essa mureta aqui, toda ela já está apanhando as caixinhas, já tem caixinha quase pronta, rebocada, tudo conforme a Energiza pediu. O que falta então aqui é só instalação de energia? Só instalar. Eu creio que essa semana fica pronto. E vai caber todos os feirantes aqui? Claro, cabe. Porque é a feira da Cidade Alta, né? Ela não é a feira do centro. Estamos aqui para os feirantes da Cidade Alta. Ela precisava mais seis, oito metros para lá, mas aí uns feirantes desistiu. Hoje ela cabe todo dentro do espaço broqueteado. Todo. Aproximadamente quantos feirantes tem aqui? Do Cidade Alta, Zé Carlos? Ela era em torno de, na média de 90, 95. Hoje está em um bar de 76 feirantes. Esse não faz. Esse é sagrado. E tem muita gente que quer vir para cá, mas o espaço não tem. O espaço não tem, porque aqui nós, os pastéis que estão desse lado, vai ser daquele lado. Porque os trilhos vão ficar fora da calçada, para sobrar espaço para trabalhar. Então esse espaço que foi bloqueteado aqui não é o suficiente? Vai ter que usar o espaço da terra? Ele irá para cá, ele tem a calçada e tem esse trecho até aqui, para ele põe a mesa. Todos os pasteleiros, eu larguei isso com oito metros, oito metros, nove metros. Vai ficar bom para trabalhar? Vai ficar bom para trabalhar. Você vê que não vai caber carro, só pouco carro, carretinha que vai caber aqui. Muitas vezes vai ter que usar em cima da calçada. Essa emenda aqui para a construção, que isso aqui é do Ismael Crispim? Sim, é. Com a emenda da prefeitura, com a contrapartida da prefeitura. Nós não vamos ter aquela preocupação que nós temos ali, porque ali é aquela aguaceira, é aquela coisa feia. Tem dia que é um problema com o vizinho, por essa semana para outra, nós vamos estar em um lugar que ninguém vai nós emburrear. Nós não vamos emburrear com o vizinho, ele vai ficar bravo com nós porque está tampando porta. Vai acabar aquela polêmica. Vai trabalhar tranquilo? Tranquilo, acho que serve para todo mundo, porque está ali de onde ela está. Para aqui, não é a distância, é uma quadra. Aí você fica em área própria, tudo isso aí para estacionamento. Eu acho que, eu creio que vai ser melhor.